O Vasco enfrenta as forças do mal nesse domingo, às 7 horas da noite, no Maracanã. A partida terá transmissão em quatro lugares, na TV fechada no Sport TV e no Premiere que é Pay Per View, na TV aberta no SBT e aqui no YouTube de graça na Kazé TV.